As obstáculos, às vezes, acontecem em nossas vidas, não é? Mas, Baruch Hashem, estamos aqui hoje reunidos, ok? Bem, hoje nós vamos tratar da Parachat Miquetz, que fala sobre a vida de Yosef. E o tema se chama Yosef e as prisões espirituais. Por quê? Porque estudando sobre a vida de Yosef, nós sabemos que ele revelou o significado dos sonhos do faraó e ele foi liberto da prisão. Isso é um fato que todos nós sabemos. Mas nós temos que entender que antes de ele sair daquela prisão física em que ele estava, ele teve que sair de um cativeiro espiritual. Havia um cativeiro espiritual sobre a vida dele que ele teve que sair primeiro do cativeiro espiritual para depois ele ser liberto daquela prisão física. E quando nós falamos de cativeiro espiritual, eu vou dar alguns exemplos, isso não é uma metáfora. Um cativeiro espiritual é uma metáfora, uma figura de linguagem. Não, existem muitas pessoas que elas ficam presas espiritualmente por traumas do passado, por pecados. E muitas vezes traumas do passado, pecados e outras coisas, geram uma ação maligna de demônios aprisionando as partes do ser humano. A pessoa passa por traumas, fez alianças malignas no passado, cometeu pecados e iniquidade, e a pessoa fica, de fato, literalmente aprisionada por demônios. Aí a pessoa se converte, passa a servir ao eterno, e tem até boa vontade, é sincera, busca, de fato, o eterno, mas algumas zonas da vida da pessoa que estão amarradas. algumas coisas em que a pessoa, ela se sente aprisionada, e aí ela não consegue se libertar de algo. Repito, existe a pessoa de má fé, mas existe a pessoa interessada, que ela quer servir ao eterno, ela busca, mas ela está presa a algumas coisas que aconteceram no passado, traumas ou pecados. e aí esses traumas, esses pecados, muitas vezes dão uma brecha para a ação de Shedim, de demônios, e eles passam a atuar na vida da pessoa. Quando eu digo atuar na vida da pessoa, não é que a pessoa necessariamente está endemoniada, se retorcendo, espumando, não. Às vezes a pessoa fala com você normalmente, ela tem uma vida aparentemente normal, mas ela tem regiões de cativeiro em que, repito, não é uma metáfora, mas literalmente ela foi aprisionada em algumas áreas. A própria pessoa, ou às vezes os seus antepassados, porque às vezes um pai, uma mãe, uma avó consagrou a pessoa na feitiçaria, fez uma aliança para as gerações futuras, e aí alguém fala, poxa, mas minha mãe, minha avó fez um pacto, isso me atinge? Já atinge. Porque muitas vezes esses demônios, eles ficam requerendo a aliança que foi feita. E você passa a servir ao Eterno, mas você sente que há algumas coisas que você não consegue se libertar do pecado. Você está aprisionado. Daqui a pouco eu vou dar exemplos, mas quando a pessoa fica aprisionada pela ação desses demônios, a vida dela fica amarrada e acontecem várias coisas. Às vezes a pessoa começa a entrar em uma seita que diz pregar a verdade, usando até o nome de Deus. Há muitas denominações que pregam Deus, Yeshua ou Jesus, não importa, e são heréticas. Mas por quê? Porque a pessoa quer servir ao Eterno, mas já Satã deturpa a verdade e faz com que a pessoa entre em um lugar de extrema heresia, e aí ela jura que está servindo ao Eterno, ela jura que ela está no caminho correto, mas na verdade ela está no mau caminho. Repito, ela ora a Deus, ela louva, ela é sincera, mas a alma dela está presa por cativeiros espirituais. Aí muitas vezes a pessoa começa a ter um mau testemunho de vida, outras pessoas têm doenças de cunho espiritual, a doença física, mas muitas doenças são de cunho espiritual, e a pessoa não percebe, mas ela tem doenças de cunho espiritual, a vida fica amarrada, a pessoa fica com problemas sentimentais, a pessoa se converte, se converte, mas ela tem angústia, depressão, tristeza. Eu conheço pessoas que são convertidas que às vezes a pessoa entra em crise de depressão, de tristeza, todo mês a pessoa às vezes surta por uma semana, e a pessoa fica chorando, chorando, ah, não quero falar com ninguém, às vezes até fala, olha, eu não quero falar mais com ninguém essa semana que eu estou mal. Gente, isso não é fruto do Espírito, e a pessoa não entende, porque diz, ah, eu sirvo ao Eterno, mas, se você fica surtando de vez em quando, do nada, provavelmente existe um cativeiro espiritual, alguma coisa no passado que você se converteu, mas há uma parte da tua alma que ficou presa ali, e você precisa de libertação. Vou dar uns exemplos, assim, mais concretos para que vocês entendam. Há um homem que ele se converteu, e ele sempre tinha muitos sonhos com água, 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 cachoeira, mar, sempre tinha sonhos com água. Não havia nada de maligno no sonho, sonhar com água. Mas ele se converteu e ele continuava com problemas de masturbação, de pensamentos impuros, e aquilo ali sempre ficava na mente dele. E ele dizia, poxa, eu não queria me masturbar, ter esses pensamentos pecaminosos, eu não queria pensar sobre sexo ilícito, mas eu não consigo me libertar. Não era mau caratismo, a pessoa é sincera, mas ela está aprisionada por pensamentos impuros, por vícios de masturbação. E aí, o que acontece? Em uma sessão de libertação, quando vai haver uma oração, o Eterno revela o quê? Que ele não sabia, mas a mãe dele tinha feito uma consagração dele a entidades de umbanda ou de candomblé ligadas às águas. Então, vejam, ele passou a vida inteira sonhando com cachoeira e mar, sonhos aparentemente o quê? Inocentes, mas aquelas águas aí representavam esse pacto, essa aliança que foi feita e os demônios agiam na vida sexual. Depois dessa revelação, pedindo para ele confessar e renunciar às alianças, os pactos, renunciar todo o trabalho que foi feito e ele verbalizar, porque a palavra tem poder, invocar o nome do Senhor Yeshua, Hamashiar, o nome sobre todo nome, invocar o sangue dele, que é superior ao sangue desses animais sacrificados nas encruzilhadas, nos terreiros, o sangue é uma moeda no mundo espiritual. O que aconteceu? O homem nunca mais sonhou com águas e acabou, parou o desejo de masturbação, de pensamentos impuros. O que tinha acontecido? Uma parte da alma dele, porque a alma, gente, a alma, o pessoal acha que a alma é pequena, ela tem dimensões, fragmentos, uma parte da alma dele na área sexual estava o quê? Aprisionada. Estava aprisionada. um outro caso, por exemplo, estou citando exemplos, mas uma mulher, ela era envolvida com feitiçaria, foi de umbanda, foi de candomblé. Na umbanda, e no candomblé, ela chegou a realizar mais de 40 pactos com entidades malignas de alta patente, mais de 40 pactos de sangue. Ela seduzia homens casados, incorporava entidades, revelava coisas, espírito de revelação, às vezes o pessoal acha que tem a adivinhação de Deus, mas a adivinhação, o espírito de adivinhação adivinhava, revelava coisas, fazia trabalhos para as pessoas, pessoas que estavam doentes iam lá, ela fazia o trabalho, a pessoa era curada, curada no terreiro. Tem gente que fala assim no meu evangelho que é engraçado, só Deus cura, o diabo não cura, cura sim, cura para quê? Para você ficar preso, cura para você ficar preso naquilo ali, ele coloca a doença em você, depois ele mesmo tira e você fica fazendo um pacto com ele, fala, pô, que bom que ele me curou, ele bota, ele tira e você fica preso. E aí depois essa senhora, ela se converteu e o que aconteceu? Ela tinha vários e vários problemas, a vida dela toda amarrada, ela, tudo errado, tudo errado, que não é uma plenitude de vida que o Mashiach prometeu, ela não conseguia desenvolver os frutos do espírito, ela não, muita coisa ali presa, repito, ela era sincera, mas tinha laços do passado que ela estava presa, uma prisão de fato. E aí quando houve uma ministração e uma oração por ela, o que aconteceu? Ela começou a incorporar direto aquelas entidades, incorporar de tal forma que não dava nem pedir para ela renunciar o que ela tinha feito, que não era ela que estava ali. Nem adianta falar você se arrepende que já não era ela, já não era ela. E aí o que teve que foi feito, o que foi feito é algo chamado confissão por identificação, ela estava ali sem consciência nenhuma. Era o quê? Você tem que chegar e falar, eterno, eu estou assumindo o lugar dela, porque ela está sem consciência, eu estou assumindo e eu estou em nome do Senhor Yeshua Hamashir, renunciando todos os pactos, todas as alianças, renunciando tudo. Aí o que aconteceu? Com isso ela pôde recobrar a consciência, aí ela voltou e aí sim ela pôde confessar, renunciar, mas num primeiro instante nem isso ela conseguia. E depois ela foi renunciando um a um. Meus irmãos, as pessoas não entendem, há muita gente que serve ao Eterno com um coração sincero, mas a pessoa ainda está num cativeiro espiritual. Estou dando alguns exemplos que vamos chegar na vida de Iosef para mostrar algumas coisas interessantes dessa paraxá, mas isso acontece. E geralmente as pessoas acham que sofreram um trauma na infância, isso é um problema físico. Não, porque um trauma é na alma, todo trauma é na alma, então se é na alma é um problema espiritual. E às vezes isso gera o quê? Uma legalidade a Shedim, a demônios para agirem na vida da pessoa. Por exemplo, muitas pessoas sofrem abusos sexuais na infância. E quando eu digo abuso sexual, isso até a psicologia explica. Uma vez eu tinha isso em mente, eu conversei com uma psicóloga sem nunca ter estudado e ela falou que é verdade. Abuso sexual não é só alguém pegar você à força e molestar, não. Uma criança pequena vendo um filme pornográfico, isso é um abuso sexual, porque aquilo ali é impróprio, vai acelerar a vida sexual dela. uma pessoa vendo uma cena de sexo, vendo filmes sensuais que estão a todo momento, aquilo ali vai despertando a sexualidade na pessoa e gera um trauma. Houve um caso de uma menina que ela com cinco anos, cinco anos de idade, ela viu o pai tendo relações com a mãe. Ela ficou traumatizada, ela não sabia por quê, ela se casou, se casou e não conseguia ter prazer sexual. Não conseguia ter prazer, tinha uma vida fria, gerou um bloqueio e ela nem se lembrava do fato, ela nem se lembrava. No momento da oração em que o Eterno revela o que aconteceu, olha, o que aconteceu foi isso, aí ela vai e se lembra, poxa, é verdade. Sabe o que aconteceu? Naquele ato, demônios começaram a agir na vida dela, não incorporando, mas para bloquear a sexualidade dela, para criar uma frieza, uma frieza. Muita gente assim, a pessoa fica fria. E aí a vida dela ficou congelada, literalmente, naquele local em que ela viu aquela cena. Eu conheço umas mulheres que vivem o lesbianismo, até uma amiga minha, antes de me converter, que ela falava, ela falava, falei, pô, mas por quê? Era minha amiga, eu tinha que me dar, pô, por que você? Aí é lésbica. E aí ela me falou, olha, quando eu era criança, eu fui abusada sexualmente por um homem. desde lá eu passei a ter aversão a homem. E aí eu comecei a me relacionar com mulheres. Nessa época eu nem era convertido, meus irmãos, eu nem era convertido. Mas hoje em dia, vendo, o que aconteceu? Ela foi abusada, é uma obra das trevas, de demônios, já que há contaminação de demônios pelo sexo, provavelmente ela foi abusada, foi ali, recebeu o demônio pelo ato sexual e aquilo ali perverteu a sexualidade dela. Então vejam, quando você sofre um abuso, viu uma cena, tem gente que perde interesse por sexo, frieza no sexo. Tem gente que vai para o homossexualismo, ok? E tem gente não que, ah é, então eu vou viver na promiscuidade sexual. Estou entendendo? Cada pessoa reage de uma forma, tem gente que vai para o homossexualismo, tem gente que não sente mais prazer e tem homem que já foi abusado sexualmente, que daí o que acontece? Ele termina fazendo o quê? Ele começa a ter uma vida promíscua. Vários abusos, às vezes é um tio, um conhecido que pega um menor de idade, leva para uma casa de prostituição, ou que fica ali para a criança mostrando filmes pornográficos. Já ouvi muitos relatos falam, olha, você tem que ver para ser homem, você tem que ser homem desde criança. E daí leva, desde a criança, você tem que ser homem e às vezes leva a criança até uma prática, sei lá, de masturbação, de prostituição. Aí essa criança cresce, um dia ela se converte, ela quer servir ao eterno, eu recebo e-mails, meus irmãos, e-mails também, não é só caso que eu vi, eu recebo e-mails falando, Tzadok, eu tenho esse problema sexual que eu queria resolver, mas eu estou preso, eu não consigo, eu estou aprisionado aquilo ali, se eu pudesse estalar o dedo e parar, sei lá, de me masturbar, eu pararia, mas eu não consigo, Tzadok, eu não consigo. Estou entendendo? A pessoa, ela quer sair, mas ela não consegue, aí, o pensamento tradicional religioso é, não, você é um pecador mesmo, não quer nada, é ímpio, às vezes a pessoa quer sair, mas ela está presa. Então, meus irmãos, e repito, geralmente com a ação de demônios, que é tudo isso, leva à prostituição, ao homossexualismo, tudo isso é fruto de vida maligna, e Satanás, ele vai agindo na vida da pessoa. Contei até para o meu salmidim na quarta-feira, uma pessoa que era pastor evangélico, pastor evangélico uma vez chegou para mim e falou, olha, eu sou pastor evangélico, tal, mas eu tenho um negócio para te falar, toda noite vai dormir a minha mulher e minhas filhas menores, eu ligo televisão à noite, isso foi há tempos atrás, hoje em dia já tem internet, tem aplicativo, tem tudo, mas eu ligo a televisão ali nesses canais pagos e fico vendo filmes eróticos, 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 direto. Pô, eu tenho uma vida toda certa com Deus em tudo, mas nisso eu não consigo sair. Estou entendendo, ele prega, faz tudo, mas não consegue, isso é uma prisão espiritual, meu irmão, se você quer deixar algo e não consegue, é uma prisão espiritual, operada por demônios e eu até falei com ele, olha, Satanás está te aprisionando, mas ele pode até aprisionar tua, ele tinha duas, três filhas, pode até aprisionar tua filha, ele como? Falei, sabe como? Um belo dia de madrugada ele vai acordar tua filha dando vontade de beber água, tua filha vai lá para a cozinha, tudo escuro e ela vai ver você assistindo o filme e ela vai parar, vai ficar ali escondidinha assistindo o filme pornográfico, falei, você acabou de prostituir a tua filha e deixar na mão de Ha-Satã. Estou entendendo, meus irmãos, essas coisas são sérias, porque nós temos que lidar com o pecado, com prisões espirituais, que é muito fácil falar, ah, você é pecador, não quer nada, mas tem gente que me manda e-mail falando, eu quero me libertar. Baruch Hashem, que nós vamos falar hoje sobre Yosef, sobre técnicas de libertação, mas muitas pessoas conseguem, conheço muitas pessoas que deixaram o homossexualismo, que deixaram os pensamentos impuros, pessoas que foram curadas de traumas do passado, às vezes é um trauma, antes de me converter também eu conheci uma moça que ela saía com três, quatro homens por semana, diferentes, e ela era evangélica, ela era de ministério de louvor, sai com três, quatro homens e ela era minha amiga, minha amiga, só para esclarecer, eu nunca saí com ela, que minha esposa olhou aqui na presença do Eterno, eu falo isso, mas eu era ímpio, ok, poderia ter até acontecido, mas tratava com um amigo, para você ver, eu era ímpio, mas achava aquilo ali estranho, ela é de igreja, meu irmão, saindo com quatro, cinco homens, por semana, homem casado, como pode, até o ímpio falava, como pode isso, mas aí o que ela me falou, ela foi criada na igreja, toda certinha, jejum, oração, monte, firme na igreja, se casou com um membro da igreja, virgem, tudo direitinho, conforme mandam os protocolos, depois do casamento, o camarada traiu, traiu ela, fez uma série de coisas, ela ficou traumatizada, ela ficou traumatizada, poxa, eu fiz tudo para Deus, tudo, jejuava, orava, dava dízimo, louvava, fazia tudo, 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 e ele permitiu que eu passasse por isso, ela ainda continuava na igreja, mas o que eu acho hoje, na época eu era ímpio, mas hoje o que eu entendo é o seguinte, que ela teve um trauma, uma decepção com Deus, tinha que se decepcionar com o homem, mas ela se decepcionou com Deus, continuou servindo a Deus, mas ficou aprisionada por demônios, porque ela, gente, na época eu nem tinha discernimento espiritual, mas sem discernimento espiritual, eu falava, pô, tem uma PG agindo na vida dela, tem uma PG nela, meu irmão, estou entendendo, mesmo sem saber nada, mas eu, mesmo ímpio falava, pô, isso não é possível, isso não é possível, tanto é que tinha uma macumbeira que trabalhava com a gente, que até falava, ó, o que está em você é mais forte do que baixa lá no terreiro, estou entendendo? E até fazia piada com ela, brincando, e aí crente, e aí crente, meu irmão, eu estou dizendo que essas coisas, com certeza depois ela ficou na mão dos demônios, então ela sofreu um trauma, uma separação, um divórcio traumático, isso gerou sequelas, dores, angústias, decepções, gerou decepções e abriu uma brecha para a raça satã atuar. Vamos chegar em Ocef, mas dando alguns exemplos, meus irmãos, eu estou dando exemplos que pode ser o teu que está me ouvindo aí, está aprisionado pelo pecado, eu não estou te tratando como você é um pecador, não, a intenção da mensagem é para que você alcance a libertação, ok? Você que está com vícios, com prisões, não é aqui para... É muito fácil chegar, não, ele não vale nada, mas não, Yeshua, ele quer te libertar. Hoje a ideia é nós orarmos para você começar o teu processo de libertação plena, saindo dos cativeiros espirituais. Quer ver um exemplo? Trauma. Praticamente toda a população do Brasil, eu não tenho dados, mas pelo menos o que eu vejo ainda mais hoje em dia, muitos filhos de pais separados. A criança nasceu, o pai foi embora, arrumou uma outra mulher, ou a mãe foi embora, ou uma família desestruturada, família desestruturada gera filhos perdidos. Geralmente, muita gente que eu conheço é assim, não, o pai se separou, a mãe foi embora, isso é um trauma de rejeição e de abandono. A criança precisa de amor, porque ela é sensitiva. O eterno é amor, Adonai e Arravá é amor. A criança ela perde o amor ou do pai ou da mãe que vai embora, se separa, tal, a criança ela fica sentindo aquela falta do amor do pai e da mãe. E aí gera, isso é verdade, uma frieza na pessoa. sabe qual é o sintoma? Tem gente que se converte e não sente a presença de Hashem. Isso é um dos sintomas, sabia? Sentimento congelado. Todo mundo está sentindo, sentindo e a pessoa até canta, mas ela não está sentindo nada. Entendeu? Ela pode até falar alguma coisa, mas na verdade fala o que você sentiu, não sentiu nada. Congelamento. Isso afeta toda a população brasileira, que assim, de um modo geral é difícil falar eu tive um pai, e uma mãe, eles eram servos fiéis do eterno e eu cresci ali. Geralmente, todo mundo é fruto, claro, tem exceção, mas assim, de um modo geral, todo mundo é fruto de famílias desestruturadas. Às vezes, fruto de gravidez indesejada. Muita gente não sabe, mas a criança no ventre da mãe, depois de algumas semanas, até os rabinos falam isso, a criança entende. tem mãe que ficou com uma gravidez indesejada, olha para a barriga e fala, ai, você vai acabar com a minha vida, você vai me atrapalhar, isso não deveria ter acontecido. A alma da criança recebeu aquela rejeição, aí a criança nasce, nem sabe que a mãe falou aquilo, sabia? Nem sabe. Mas eu já vi isso acontecendo. ali a pessoa, não foi nem manifestação de demônio, orando a pessoa caiu no chão, voltou à posição do feto, voltou à posição do feto, e aí o que acontece? A pessoa fica, mamãe, mamãe, eu te amo, não me abandone, não me abandone. O eterno levou ela lá no ventre materno, ok? Que ela estava aprisionada no ventre materno. Mas uma coisa muito interessante que acontece com pessoas, sabe o que é? Muitas pessoas, às vezes, aquilo que eu falei, prisão espiritual, não é uma metáfora, é algo real. Por quê? Muitas pessoas, ou a própria vítima tem essa visão, ou às vezes, você orando, você vai ter a visão da pessoa presa. A pessoa presa no ventre materno, a pessoa presa em um caixão, a pessoa presa numa encruzilhada, porque ela foi consagrada, a pessoa presa em um abuso sexual, literalmente, muitas pessoas que têm esse bonito dom de visão aberta, você vê a pessoa presa de fato. Agora, sabe o que é o mais lindo? E eu já, essas são experiências fortes, até da minha própria vida. Sabe o que é lindo? Porque quando você tem a visão da pessoa presa, presa ali em algo, uma rejeição, uma consagração aos ídolos, um vício sexual, o mais bonito é que você vê a pessoa num calabouço, tal como estava Iosef. Mas a visão mais linda é sabe o quê? É ver Yeshua chegando lá com uma chave na mão, abrindo a porta da prisão, tirando aquilo ali, a pessoa recebe uma luz e Yeshua fala, sai, sai filho meu, porque agora eu estou te libertando dessa prisão. E a Shaiahu, Isaías 61, 1, fala, é uma profecia messiânica, dizem os rabinos, que aquilo ali é machia, fala que ele veio para libertar os cativos do cativeiro, para libertar aqueles que estavam na prisão. Isso é uma profecia messiânica, que prisão é essa? A prisão é que o presídio é Bangu, é a água santa no Rio de Janeiro, é a prisão que a PM prendeu e Yeshua não veio para libertar o sujeito da PM, é para libertar de prisões espirituais, meu irmão, é para libertar de prisões espirituais, de trabalhos, de consagrações, de traumas que a pessoa sofreu na infância. Morreu um ente querido, uma mãe, isso é um fato, crente até, morreu o filho, sempre pensava no filho, no filho, começava a sonhar com o filho, o filho, mamãe, aqui está tudo bem, ela começava nos sonhos a conversar com o filho, conversar com o filho, conversar com o filho. Só que daí, em uma sessão, o eterno deu discernimento, fala, não é teu filho, não é teu filho, na hora da oração, na hora da oração, ela nem estava dormindo, aí ela viu o filho, e aí, é dito, mostra quem você é, porque você não é o filho dela, não, você não é o filho dela, não, mostra quem você é. Ela estava tendo essa visão do filho, acordada ali na oração, aquele filho dela se transformou em um demônio. sabe o que que o eterno mostrou? Quando ela sonhava à noite, ela estava sendo arrebatada, e indo se encontrar com o demônio. Meu irmão, vejam como Rassatã é astuto, eu sou crente, poxa, eu estou sonhando com um ente querido meu, é o eterno que está me, estão entendendo? Me levando, mas Rassatã, ele é muito astuto, e vai gerando prisões espirituais que o ser humano nem imagina. Meu irmão, se você está nos assistindo aqui até pela internet, estamos indo na tua ferida. A chance vai falar com você que sofreu traumas na infância, que foi consagrado, que está preso por pecados sexuais, e Exu, ele vai te libertar desse cativeiro. A mensagem hoje é uma mensagem toda espiritual para trazer uma libertação na tua vida. Há pessoas que estão aprisionadas, sabe por quê? Música secular, esoterismo, no passado era esotérica, budismo, esoterismo, yoga, uma série de coisas e a pessoa fica presa. Música secular, filmes, jogos, eletrônicos, uma coisa é um joguinho inocente que existe, então a Vanessa fala assim, pô, jogo de videogame é só jogo bem de criança mesmo inocente. Vou dar exemplos aqui, músicas. Todo mundo fala, ah, música secular, ah, música secular não tem problema. Todo mundo fala, ah, música secular. Você não sabe quem fez a música, quais os pactos, quais as alianças, quais as consagrações para aquela música chegar nos teus ouvidos. quem inspirou aquela música e aí você fica o quê? Cantando, cantando, cantando. Ok? Quer ver um exemplo? Uma música, vou pegar uma coisa, uma música, sei lá, do Iron Maiden, 666, The Number of the Beast, 666, O Número da Besta, aí é claro que é do demônio mesmo. Vamos pegar uma música inocente, Águas de Março, Tom Jobim. É pau, é pedra, é o fim do caminho, são as águas de Março, tudo certinho. No meio ele fala, é o Matita Perê e prossegue a música. Muitos cantam, conheço crentes cantando e passa batido, passa batido. Aí há uma outra música do Tom Jobim, chamada Matita Perê, que ele diz assim, no Jardim das Rosas de sonho e medo, pelos canteiros de espinhos e flores, lá, eu quero ver você, olere, olará, você me pegar. Eu quero ver você me pegar. Sabe quem é Matita Perê? É uma entidade espiritual. espiritual. A dona Rubenita, já teve, já teve até confronto com essa entidade. Falou lá, ela morava na roça, o Matita Perê ali se materializou. Ela que sabe contar, pena que ela não está aqui, consegue contar essa história melhor. É uma entidade espiritual. Então o sujeito está cantando Tom Jobim, é pau, é pedra, e você está invocando um nome de um demônio. repito, o sujeito serve ao eterno, tem uma vida correta, mas ali está pronunciando algo que com certeza teve pactos. Às vezes o músico faz pacto consciente, fez o despacho, tal, mas às vezes ele nem está sabendo. Compôs a música sem saber, mas por influência demoníaca. Isso acontece, o músico ele nem foi no terreiro, no satanismo, mas ele está compondo sendo o quê? Guiado. Em uma dessas lives, eu posso citar o nome que ele mesmo falou, Wagner, que nos assiste, ele falou, eu assistia Sepultura, Iron Maiden, tal, e foi liberto. Por exemplo, Metallica, Metallica tem uma música chamada Master of Puppets, Mestre dos Fantoches. Leia inglês, ali é Satanás diz que ele é o mestre dos fantoches. E ele está dizendo que nós somos os fantoches na mão dele. Estão entendendo? E eu conheço o crente que fica lá cantando essa música. Você está dizendo que Satanás, ele é o teu mestre, Master of Puppets, o mestre dos fantoches. Você está dizendo eu sou um fantoche na mão de Satanás. Meu irmão, aí o sujeito é crente, todo certinho, mas a vida está toda amarrada e ele não sabe por quê. Não sabe por quê porque ele tem uma aliança. Estou falando de heavy metal, trash metal, mas essas letras de pagode também, meu irmão, tudo maligna. Sertaneiro, Axé, a Bahia, é um estado lindo que o Eterno criou. Mas chegava ali na Bahia, na praia, meu irmão, aquele Axé, aquelas mulheres ali seminuas, com boca da garrafa, com negócio. É só PG, meu irmão. É só PG. vejam, músicas inocentes. Quem é antigão, sei lá, meu pai, o pai, sei lá, alguém com 60 anos, 60 e pouco, aquela música que teu pai aí devia conhecer, Hotel California. Hotel California. Hotel California. Tem uma parte da música que fala, but you can never live. você nunca mais vai poder sair. É um hotel que você chega lá, você entra, fica preso no hotel e não consegue sair. Você ouve vozes e não consegue sair dali. Uma música que fez sucesso, pessoal de 60, 70 anos, todo mundo cantava essa música em banda, gostava. Esse Hotel California, meus irmãos, sabe o que que é? É o inferno. Essa música diz que você entrou no inferno e lá você ouve vozes, estão perseguindo você e você não consegue sair. A música fala no final, but you can never live. Porém, você nunca vai sair. Meu irmão, você está cantando que entrou no inferno e nunca vai sair. Meu irmão, isso é algo muito sério. Repito, existem pactos satânicos que são feitas sem a pessoa saber. só uma coisa também, filmes violentos, tem muitos filmes que é só violento, morte, morte, aí você fica vendo, 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 vendo. Está despertando um instinto ruim em você, porque se você parar para pensar, quem gosta de derramamento de sangue? Satanás. Ah, não, eu gosto de filme de guerra, ver todo mundo morrendo, todo mundo matando um ao outro. Parando para pensar, mas a fundo, quem gosta de matar todo mundo? Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para matar, ele gosta de matar, ele gosta de guerra. E aí, como que eu vou ter prazer em algo que a Shem abomina? Pergunta, a Shem gosta de guerra? Ver um metralhando o outro? Não, não gosta. Ah, mas eu gosto de ver ali, o camarada pegou a arma, saiu matando, dando na cabeça, dando facada. Se a gente parar para pensar, meu irmão, isso é ter um prazer em algo que o eterno odeia. Só entendendo como que é profundo? Porque eu mesmo tive que mudar com algumas coisas pensando, se você não consigo até, esse filmezinho aqui eu gosto de ver, peraí, como que eu vou ver algo que o eterno abomina? Filmes hoje, todo filme hoje sempre tem uma cena sensual, uma cena ali de libido, alguma coisa, o sujeito vê, isso é verdade, fica maratonando Netflix, entra na tua mente, entra na tua mente, depois você vai sonhar, depois você vai ficar pensando coisas impuras, e aquilo ali, meu irmão, Satanás, ele vai usando, ele vai usando, para quê? Você está vendo ali cenas, isso é verdade, gente, se um ser humano começar a ver cenas sensuais, sensuais, não é filme pornô não, é um filme normal que passa aí, aquilo ali vai entrando, 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 vai contaminando o teu coração, contamina mesmo, contamina mesmo, quer ver uma outra prisão, isso gera prisão, Satanás dominando a vida da pessoa, meu irmão, repito, Satanás, ele captura aquilo ali, eu mesmo, gente, já até pedi perdão ao eterno, eu me converti, tal, mas veja, vi uma série chamada Spartacus, dos gladiadores, recém convertido, vi aquela cena, a série inteira, meu irmão, um dia uma pessoa chegou ali comigo e estava falando, a pessoa se estressou, eu quase agredi a pessoa, eu me senti um gladiador ali, não, como que ele pode falar assim, quando eu vi, me pareci, eu falei, não, eu sou um gladiador, o que é isso, meu irmão, o camarada até pulou de medo, baixinho folgado, um baixinho folgado, meu irmão, eu era recém convertido, gente, mas estou falando isso, isso é algo errado, meu irmão, ali deu aquele instinto de gladiador ali, sabe, está errado, coisas inocentes, jogos eletrônicos, muito famoso, já vi, Paz Pregador, cantor gospel, não vou citar nome, famoso, ah, eu sou fã de God of War, esse God of War, um jogo eletrônico, pelo menos um tinha isso, uma cena, em que você vai, para o inferno, não sei o que, mas tem uma cena, em que você tem que fazer um sacrifício humano, um sacrifício humano ali, para agradar algum Deus, meu irmão, você está jogando um videogame, para zerar, você tem que fazer o sacrifício humano, pô, vou matar, meu irmão, aquilo ali é pacto, entendeu, você está fazendo um sacrifício humano, ah, é no videogame, aquilo ali é um pacto, aquilo ali é algo sério, aquilo ali é algo sério, gente, quer ver um desenho, isso é sério, um desenho que fez sucesso, quando era garoto, mas eu não gostava, Baru, achando que eu não gostava, que eu tinha medo, que bom, Caverna do Dragão, Caverna do Dragão, eu via um ou outro, mas com medo ali, vejam, nunca mostrou o final da série, todo mundo que era viciado em Caverna do Dragão, quero saber o final, quero saber o final, porque como que é, são jovens que estão descendo uma montanha russa do parque, de repente, bum, dá um branco, e eles aparecem em uma outra dimensão, na Caverna do Dragão, e tem lá, tem aquele mestre dos magos, aquele mestre dos magos, e eles ficam ali tentando sair, tentando voltar para a realidade, isso é baseado num RPG, RPG também, fazer feitiço, fazer feitiçaria, pacto, arma, enfim, fica todo mundo ali, todo mundo queria ver o final do Caverna do Dragão, sabe por que nunca mostraram o final? Porque a raça satã é esperto, ia escandalizar, a verdade é, quando eles descem a montanha russa, há um problema na montanha russa, que ela desmonta, todo mundo cai e morre, quando eles estão na Caverna do Dragão, eles estão mortos, aquele lugar é o inferno, e o mestre dos magos, o pessoal bota a camisa do mestre dos magos, é Satanás, meu irmão, o meu povo perece por falta de conhecimento, a satã, ele usa coisas terríveis, gente, o quê? Sim, vejam, tem coisas terríveis, uma coisa que eu nunca joguei, eu nunca joguei, mas eu até olhei ali, para estar escrito, se você pesquisar, você vai olhar, um jogo de videogame chamado Diablo, Diablo, eu nunca joguei, mas você vê ali, está escrito até na Wikipédia, o final do jogo, você tem que matar o diabo, o diabo morre, sei lá, eu nunca joguei, então, se eu errar alguma coisa, isso que eu nunca joguei, mas está escrito ali na Wikipédia, você tem que matar o diabo, aí tem uma pedra vermelha, que sai da testa, e você tira e bota em você, e o diabo morreu, e agora você se tornou o diabo, e agora você se tornou o diabo, meu irmão, gente, são coisas sérias, que as pessoas estão brincando, e isso dá legalidade aos demônios, que terminam entrando na vida das pessoas, repito, você se converte, você quer servir ao eterno, mas você está vinculado àquilo dali, e aí você não consegue sair daquilo ali, vejam, vamos falar como vamos nos libertar, mas vejam a vida de Iosef, agora entrando na paraxá, dê alguns exemplos para você entender, Iosef diz a Torá que ele trazia mais notícias dos seus irmãos para o seu pai, trazia para o seu pai mais notícias, Rashi diz que ele ficava ali acusando os irmãos, acusava o irmão de comer a carne de um animal vivo, acusava os irmãos de debocharem dos filhos de Bilá e Zilpá, falava mal do comportamento sexual deles, ele começava a acusar os irmãos, a Barbanel, a Barbanel diz que quando alguém contava para Iosef, teus irmãos fizeram isso, em vez de ele apurar a verdade, ele já ia entregar para o pai, olha, eu ouvi isso, sem nem ter certeza ou não, ok? Sem nem ter certeza ou não, percebam, olha a brecha, a legalidade que ele deu a raça Tân, a função de ficar acusando os outros, acusando, acusando, é de raça Tân, Apocalipse 12, 10, diz que ele acusa de dia e de noite, a função de raça Tân é acusar, então Iosef, ele errou num primeiro momento, porque ele ficava ali só acusando, acusando, ele podia estar intercedendo, intercedendo, jejuando, num primeiro momento ele errou, isso gerou o ódio dos irmãos, e aí nós vemos outro componente maligno, quem é o pai do ódio? Satanás, Hashem, ele é amor, diz a Brit Hadashah, Hashem é amor, HaSatã, ele é o ódio, então HaSatã destila um ódio no coração dos irmãos, para que os irmãos venham o quê? A vendê-lo como escravo, a Iosef, ele é vítima do ódio dos irmãos, o pai amava mais a Iosef, diz a Torá que isso gerou mais ódio nos irmãos, ele recebeu, Ketonet Passim, a túnica colorida, listrada, mais ódio gerou, depois ele contou aquele sonho que todos se prostram perante ele, é a interpretação mais ódio, depois diz a Torá que os irmãos o invejam, quem é o pai da inveja? HaSatã. Depois a Torá diz em Bereshit 37, 18, que os irmãos até cogitam em matá-lo, quem veio para matar, roubar e destruir? HaSatã. Vejam, a história de Iosef é cheia de componentes malignos, inveja, ódio, vamos matá-lo, tudo ali HaSatã preparando o terreno. A Iosef é vendido como escravo. É um trauma. Pensa bem, meu irmão. Todo mundo pensa nele, pensa você ali, perdendo todo mundo, sendo vendido como escravo. É um trauma. Pensa bem, você agora vai sair daqui do Brasil, vão te mandar lá para o Talibã e você perdeu o contato com todo mundo aqui. Ok? Você perdeu o contato com pai, mãe, amigos, você sai daqui, vai lá para o Talibã, está preso lá. Isso é um trauma. É um trauma muito grande. Quando ele foi vendido como escravo, podia ter surgido no coração dele sentimentos de raiva em relação aos irmãos, de ódio, de desejar o mal aos irmãos, ele poderia até questionar Deus. Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Por que Deus permitiu isso? Tal como eu contei daquela mulher que foi traída pelo marido e era evangélica, por que Deus permitiu eu ser traída? Por que Deus permitiu que eu fosse vendido como escravo? Meu irmão, um cidadão normal no lugar de Yosef ia ficar cheio de ódio dos irmãos, ressentimento, tristeza, amargura e até questionar Deus. Por que Deus permitiu isso? E aí, se ele deixasse o ódio, a raiva, a tristeza, o questionamento de Deus, se ele deixasse tudo isso entrar no coração dele, sabe o que ia acontecer? Ele ia dar uma brecha para Ha-Satã, Ha-Satã ia invadir o coração dele com ódio, raiva, rancor, amargura, e aí ele ficaria preso por Ha-Satã em um cativeiro. Repito, os traumas, um divórcio, um abandono, o pai foi embora, você é criado sem o pai, só com a mãe, ou o contrário. Esses traumas geram um cativeiro que, às vezes, Ha-Satã usa. Então, Yosef, se ele guardasse raiva, ódio, rancor, e eu conheço gente que nega o eterno por muito menos, hein? Tem gente que nega Yeshua para ganhar um certificado aí que não vale nada. Meu irmão, ser vendido como escravo é algo muito sério. Repito, eu já vi gente reclamando de Deus por pouco. E a situação dele foi muito pior. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, antes de sair do cativeiro físico, Yosef, ele teve que se libertar do cativeiro espiritual. Ha-Satã preparou um cativeiro espiritual para ele. Ok? Raiva, inveja, rancor, para ele se apostatar. Mas diz a Torá 39, 3 de Bereshit, mas Adonai era com Yosef. E Rashi explica o seguinte, que Yosef foi vendido e saiu dali exaltando o nome do eterno com os seus lábios. O nome de Adonai, diz Rashi, não saía dos lábios de Yosef. Meu irmão, isso é forte. É glorificar o eterno porque está sendo vendido como escravo. É glorificar o eterno quando você recebe um laudo de uma doença. É glorificar o nome do eterno quando estamos com um problema financeiro. É glorificar o eterno no meio da prova, da luta, das adversidades. O nome de Adonai sempre estava nos lábios de Yosef. Então, vejam, Rassatã preparou uma prisão espiritual para Yosef, mas Yosef, ele foi levado a uma prisão física, mas ele não estava preso espiritualmente. O mais lindo dessa história, o segredo da Torá, é que ele foi um prisioneiro físico, mas ele nunca ficou preso espiritualmente por Rassatã. Por exemplo, eu vou citar muito aqui a obra Testamento de Yosef, Testamento de José. É uma obra judaica que data mais ou menos uns 100 anos, 100 anos antes de Yeshua. Essa obra diz que Yosef, ele diz assim, mais velho para os irmãos, meus irmãos e meus filhos, que ele teve Menachê e Efraim, meus irmãos e meus filhos, ouçam Yosef, o amado de Israel, deem ouvidos as palavras da minha boca. Em minha vida, eu vi inveja e morte, mas eu não me desviei, eu continuei na verdade do Senhor. Estes meus irmãos me odiavam, mas o Senhor me amava, eles queriam me matar, mas o Deus dos meus pais me preservou. Em um poço, eles me jogaram, mas o Altíssimo me levantou. Eles me venderam como escravo, mas o Senhor me libertou. Eu fui levado para o cativeiro, mas a força da sua mão veio em meu auxílio. Fui surpreendido pela fome, mas o próprio Senhor me alimentou generosamente. Eu estava sozinho, mas Deus veio me ajudar. eu estava fraco, mas o Senhor mostrou a sua preocupação por mim. Eu estava na... Olha só que lindo essa... Olha só, você vai entender, vou falar até mais alto. Eu estava na prisão, e o Salvador... Yeshua! E o Salvador agiu graciosamente em meu favor. Eu estava preso, mas Ele me soltou. Eu fui acusado falsamente, mas Ele testemunhou em meu nome. Eu fui atacado por palavras amargas dos egípcios, mas Ele me resgatou. Eu era um escravo, mas Ele me exaltou. E Ele diz, o Senhor não abandona os que o temem. E nem na escuridão ou nas correntes você ficará ou na tribulação ou nas necessidades. E aí Ele vai falando que Ele passou por dez testes. De acordo com a literatura rabínica, Avraham foi provado dez vezes. E essa obra, o testamento do capítulo 2, verso 7, diz que Iosef foi testado dez vezes, mas Ele foi aprovado. Meu irmão, muita gente quer ser igual ao Iosef. Eu conheço muitas pessoas. Não, o Eterno honrou o Iosef, ele virou governador. Ah, o Eterno está preparando glória e honra para mim. Todo mundo quer a honra que Iosef recebeu, mas não quer ir para o cativeiro, não quer passar pela prova, não quer passar pelo desafio, pela adversidade, pela tribulação. Quer a honra de Iosef, mas antes de ser honrado, você tem que ir para o cativeiro, tem que ir para o fundo do poço, tem que passar pela tentação com a mulher de Potifar, meu irmão. Ah, eu quero que o Eterno me honre, mas o sujeito está preso a pecados sexuais, entendeu? É uma prisão para impedir a tua brahá, a tua benção. Então, meus irmãos, Iosef, ele tinha tudo para ficar dominado por Satanás. Ele recebeu ódio, rejeição, prisão, virou escravo, um grande trauma. Muita gente abandona o Eterno por muito menos. Ele foi preso fisicamente, mas ele não estava preso espiritualmente. Diz a Torá, Bereshit, Gênesis 39, 5. Achem abençoava Iosef. Achem abençoava Iosef. Você quer ser abençoado? Então, nós temos que sair das prisões espirituais. Temos que sair de prisões espirituais, temos que sair de prisões do pecado, temos que sair de prisões que dão legalidade à ação de demônios que às vezes acorrentam o homem em calabouços espirituais. Muitas pessoas ficam o quê? Aprisionadas. Eu conheço muita gente que foi abandonada pelo pai ou pela mãe, ou a mãe queria abortar e não abortou, ou sofreu um trauma no casamento. Enfim, a pessoa tem um complexo que ela foi rejeitada. A mãe queria abortar, ou se separou, foi traído no casamento, ou o pai foi embora e você foi criado sem o teu pai, ou sem a tua mãe. Muita gente tem esses traumas que acorrentam. Nesse testamento de Iosef, capítulo 17, ele fala que quando ele é levado pelo cativeiro, ele aprendeu ao quê? A não olhar... Olha só, ele não olhava o defeito dos irmãos? Essa obra fala que quando ele foi para o cativeiro, ele diz assim, eu não vou mais olhar o defeito dos meus irmãos. Agora eu assumi um compromisso apenas de amá-los. Agora eu estou... Entendeu? Eu só falava mal, só acusava, agora eu vou amar. Amar sem medida. Eu vou amar sem medida. Meu irmão, é difícil, hein? Eu conheço muita gente que fala assim, eu tenho um problema com a minha mãe, eu tenho uma briga com o meu pai, eu tenho um irmão meu que a gente não se fala até hoje. Muitas pessoas, a gente não se fala até hoje. Meu irmão, Iosef fala que ele amou sem medida. Repito, e foi vendido como escravo. Provavelmente, quem brigou com você na tua família fez algo muito menor, hein? provavelmente, quem brigou com você fez algo muito menor e até hoje eu tenho um problema aí com a pessoa da minha família. Meu irmão, o ódio, o rancor, a amargura gera aprisionamento. Repito, às vezes você não está endemoniado no sentido de estar babando, espumando, mas isso dá legalidade para a raça satã amarrar a tua vida. E aí, Iosef, ele foi vendido, ele vai trabalhar como escravo na casa de Potifar. Ele foi trabalhar na casa de Potifar e a mulher de Potifar queria patifaria com ele, queria seduzi-lo, enlaçá-lo. Mas a Torá diz que Iosef falou, eu vou respeitar Potifar e eu não vou pecar contra o meu Deus, o meu Elohim. Meu irmão, eu conheço muita gente que é crente que pula a cerca, adultera, não sei o quê, faz fornicação, adulterio, faz um montão de coisa, não está nem aí. E Iosef, gente casada, ah não, ah não, eu estou com uma mulher, mas eu estou me separando aí que eu estou gostando de outra, eu estou gostando de outra que é de Deus. Eu estou gostando de outra que Deus vai me dar uma melhor agora. Pô, eu sou abençoado mesmo, eu estava com uma mulher e tal, ela estava mais velha, Deus botou uma garotinha de 18 anos, bonitinha aí, corpinho sarado, tal, pô, é de Deus, Deus quer me abençoar, porção dourada. Irmão, o sujeito acha isso, meu irmão, ele acha isso. Estou falando sério, ali, Iosef, ele era solteirão, repito, é errado, ele não podia fazer isso, mas ele podia falar, fui vendido como escravo, estou aqui, Potifar não deve estar comparecendo com a esposa, não sei o quê, tal, fica só indo servir aos ídolos, ela está aqui, pô, sou um garotão aí de 17 anos, cheio de hormônio, na flor da juventude, pô, pô, uma vezinha só, não é? Ela está aqui, meu irmão, os crentes fazem isso hoje. Aí depois quer ter a bênção de Iosef, entendeu? Ah, eu não sou casado, pô, mas, tem uma namoradinha, eu vou dormir com ela, eu não sou casado, eu vou dormir, porque eu amo, tal, fornicação está errado, meu irmão, legalidade para a raça Tân. E aí a Torá diz que a mulher de Potifar queria dia a dia insistindo, dia a dia insistindo, dia a dia. Pensemos o seguinte, vamos pensar o seguinte, se Iosef entra no cativeiro de Satanás, ok? Se ele entra na pilha de Satanás no cativeiro, o que que podia ter acontecido na Torá? A história podia ser outra, podia ser assim, a mulher de Potifar está sendo usada por demônios, e está mesmo, depois eu vou mostrar, porque ela era idólatra, ela era feiticeira, tinha cheio de espírito de prostituição nela, então ela era usada por demônios. Então, Iosef chega, pô, estou solteiro, pô, Potifar não está comparecendo, eu estou aqui, vou dormir com ela. Pô, está me dando um olho, eu vou lá, pô. Ele vai e dorme com ela, dorme com ela, os demônios estavam nela, e agora também estão em quem? Nele. Porque existe até, muita gente não sabe, existe contaminação por demônio, por relação sexual, existem doenças, doenças sexualmente transmissíveis, mas existem demônios sexualmente transmissíveis. Então, ele dormiu com ela, pegou o demônio, e agora ela é uma endemoniada, e ele também. E aí eles estão lá, vivem aquele caso de amor, aí um belo dia ela pensa, pô, vou botar um veneno para matar meu marido. Ele morre, nós vamos ficar juntos, pô, Potifar está velho, tal, pô, você é um garotão bonitão de 17 anos, ele morre, eu fico com você, a gente fica rico, rico. Aí ela vai em venena, Potifar morre, e eles se casam, Potifar, é, a esposa de Potifar, em hebraico é Zelerá, em português, Zuleika, eles se casam, final feliz, e vivem felizes para sempre, Potifar morreu, Iosef se casou de papel passado, com Zuleika, eles agora são ricos, e levam uma vida de prosperidade, só vitória, final feliz, não, 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 depois vai todo mundo prestar contas ao Eterno e ser condenado no Guerrinon, meu irmão, estão percebendo como Ha-Satã podia ter capturado Iosef, e ele captura as pessoas hoje, então um final possível seria esse, final feliz, está rico lá, com a Zuleika, tal, esse testamento fala, meu irmão, que ela chegava ali, dava aquela cruzada de perna, puxava a saia, para ele ficar olhando a perna dela, não sei o que, enfim, mas seriam condenados, um outro final, um outro final, Ha-Satã chega, fala, Iosef vai lá, dorme com ela, ele vai e dorme uma vez, gostou, dorme outra, dorme outra, um dia ele está lá na cama, com Zuleika, Zelerá em hebraico, chega Potifar, e pega os dois na cama, e manda matar Iosef, pelo adultério, morreu Iosef, final da história, e ele praticou um crime contra o Eterno, promiscuidade sexual, vai ser condenado, vai para o Guerrinon, vai ficar na mão de Satanás no Guerrinon, estão vendo, como o Ha-Satã, ele é astuto, repito gente, eu vejo gente que serve ao Eterno, dizendo, é de Deus, o meu divórcio, para arrumar uma outra, meu irmão, astutas ciladas de Ha-Satã, Efésios 6, sabe como que Iosef venceu tudo isso? O testamento de Iosef diz assim, capítulo 3, Iosef, a mulher ficou sete anos, sete, a Torá diz assim, dia a dia, não dá o tempo, testamento de Iosef diz que ela ficou sete anos direto, e fala o seguinte, ele orava e jejuava todo dia, orava e jejuava todo dia, e sabe o que eu achei bonito? Ele orava por ela, porque eu conheço muito camarada que cai na mão de PG, assim, a irmã, oi, fulano de tal, você é um homem de Deus, eu estou precisando de oração, venha na minha casa, orar por mim, já vi isso, aí o sujeito casado vai lá, a mulher chega, botou comida, velas, vinho, não sei o que, e o camarada vai ali, e cai ali, e Iosef não ficava, vou ficar de papinho com você aqui, te evangelizando, nada disso, oração e jejum, sete anos, intercedores, estão entendendo? que eu conheço muito homem que é assim, ah não, porque eu caí, eu caí porque a mulher precisava de um ombro amigo, alguém para chorar, então abraçava ela, mas a gente foi pegando um carinho, ela desabafava, a gente ia jantar, não sei o que, aí eu me apaixonei por ela, e agora eu deixei a minha mulher, e quero ficar com ela, meu irmão, Iosef não fez isso não, eu vou orar e jejuar todo dia, por ela, quer ajudar uma mulher? ore e jejue por ela, não é ficar agarrado com ela, a isuleica, ouzelejá, usa uma outra estratégia que Rassatã adora, Rassatã gosta de mandar a mulher de Deus para te seduzir, entendeu? geralmente toda religião é assim, ah, o fulano de tal, tal, saiu, deixou a mulher e está se casando com outra, pô, mas a outra é legal, porque é de Deus, é do lugar tal, estão entendendo? não é nada de Deus, mas já Rassatã faz isso, sabe o que que Zuleika faz? ela chega, ah, Iosef, eu queria aprender sobre teu Deus, prega aí para mim, vamos estudar a palavra, vamos estudar todo dia, lá no meu quarto eu fico querendo aprender sobre o seu Deus, esperta demais, hein meu irmão, esperta demais, Iosef vai jejum e oração, para não escorregar, capítulo 6 de testamento de Iosef, fala que ela manda comida para Iosef, enfeitiçada, ela fez um trabalho, fez um trabalho, consagrou, manda comida, quando ele vai comer aquilo ali, o que que acontece? aparece um anjo e revela, aquilo ali é a comida enfeitiçada, meu irmão, ela era feiticeira pesada, meu irmão, muita gente acha que era só uma mulher bonitinha, era uma mulher cheia de demônios, tanto é que o capítulo 7 do testamento de Iosef, diz que ele discerne Iosef, que nela tem o espírito de Beliar, Beliar, com o Ar, também é chamado de Belial, que é um dos nomes de Ha-Satã. Ha-Satã usando o quê? Direto. O capítulo 8 fala que Iosef continuou intercedendo por ela. O que eu acho bonito é que no capítulo 8, fala que quando ela tem aquele estratagema, ele é preso, tudo mais, ele é preso, fala que quando ele está sendo levado ao cárcere, eu fiquei comovido com isso, ele é açoitado, acham que ele quis seduzi-lo, ele é açoitado, espancado, ele é espancado, mas ele está no cárcere fazendo sabe o quê? Orando por Zuleika. Forte isso, hein? A mulher que foi responsável pela tua prisão, você apanhou e ele estava intercedendo por ela. E diz assim, me lembrou até Shaul e Sila, Paulo e Silas, que no cárcere, eu agradeci ao Senhor e cantei louvores a Ele na casa das trevas e me alegrei com voz de júbilo, glorificando o meu Deus. Meu irmão, é glorificar o quê? Na prisão. Repito, as pessoas querem a honra de Yosef, mas não querem ter a conduta de Yosef. E é o tema da mensagem, ele tinha tudo para ficar preso espiritualmente, ele foi preso fisicamente, mas no espírito ele era livre para adorar o Eterno. Por isso que até o faraó, capítulo 41, 38, de Bereshit e Gênesis, faraó reconhece, em você, Aruar Elohim, quando ele interpreta os sonhos, ele interpreta os sonhos, faraó reconhece que o Espírito de Deus está nele, em Yosef, e diz, não há ninguém tão entendido e sábio como tu. Ele é reconhecido, meu irmão. E aí no capítulo 10, Yosef, ele realça os valores da oração, do jejum, do autocontrole, do domínio próprio, da paciência, e ele diz que quem ora, jejua, tem domínio próprio e paciência, no momento exato, será exaltado pelo Eterno. Nós, meus irmãos, temos que entender que no momento certo nós seremos exaltados pelo Eterno. Vejam, até um segredo, aqui falando rapidamente, ele teve dois filhos, Menachê, Manassés e Efraim. Muitas pessoas não percebem, mas Manassés e Efraim estão ligados a não estar aprisionados espiritualmente. Quer ver? Bereshit Gênesis 41, 51, diz assim, Vaikra Yosef et Shem Habehor Menachê, ki Nashani Elohim et kol amali veet kol beit avi. E chamou Yosef o nome de seu primogênito, de Menachê, Manassés. Taqui Nashani, porque me fez, Nashani é, me fez esquecer ou levou. O nome dele é Menachê Manassés, porque ele levou ou me fez esquecer cadê kol amali todo o meu problema. O eterno tirou os problemas, repito, os problemas, as angústias, as tristezas, as decepções, isso que criam a prisão. E ele está dizendo, e ele chamou o filho de Manassés, Menachê, que Nashani Elohim, ou seja, Elohim me fez esquecer, ele levou o que? Kol amali todo o meu o que? Problema. Meu irmão, muito bonito isso. Ok? Muito bonito isso. Então, percebam só. Até outro nome, o Menachê, Efraim, o nome de Efraim, Gênesis 41, 50 e 2. diz, Vetshem Hacheni Karah Efraim, Ki Hifirani Elohim Be'eretz Oni, e o nome de seu segundo filho chamou Efraim, porque Elohim Hifirani me frutificou, Efraim vem de Hifirani, ele me frutificou na terra da minha aflição. Meu irmão, no meio da tua aflição, o eterno frutifica. Essa é a ideia do nome Efraim, é o eterno frutifica a tua vida com bons frutos no momento da tua, o quê? No momento da tua aflição. Então, Menachê é o eterno levou, o eterno fez esquecer, você se esqueceu do teu problema. E Efraim, o eterno frutifica no meio da aflição. Isso é lindo, não é? Às vezes a gente está na aflição, na luta, na peleja, o eterno vai frutificar. E agora questões práticas. Como nós vamos nos libertar das prisões espirituais para... E aí eu queria orar com vocês, mas a última parte aqui. Eu falei hoje que há muitas causas de prisões espirituais. E se qualquer pessoa tem uma prisão, somente Ruar, o Espírito Santo pode nos guiar para nos trazer aquilo que nos aprisiona. Só o Espírito pode nos lembrar. Às vezes é assim, sei lá, pode orar por alguém e o eterno revelar para você falar para a pessoa, mas muitas vezes é a própria pessoa que toma consciência, ainda mais quem está assistindo pela internet. Somente o Espírito do eterno, Ruar, a Kodes, o Espírito Santo, pode te guiar para te mostrar se você está em alguma prisão. Mostrar alianças de idolatria que você fez ou que os seus antepassados fizeram e você precisa desfazer o pacto à aliança. Ok? Então, há pessoas que estão em prisão por conta por conta da idolatria dela mesma ou de consagrações que foram feitas e a pessoa não conseguiu quebrar. Porque muita gente fala, eu aceitei Yeshua e nem liga para o mundo espiritual. Então, geralmente é assim, você aceitou, está salvo, nem liga para o mundo espiritual. O mundo espiritual fica requerendo as alianças. Então, um, uma das grandes causas, uma das maiores é a idolatria. Ainda mais um país com tanta feitiçaria, catolicismo romano, umbanda, candomblé, espiritismo, kardecismo, tudo isso são alianças. Então, às vezes, você fez ou um antepassado teu fez uma aliança que gera uma legalidade, gera uma prisão na vida da pessoa. Outra causa de prisão espiritual, eu estou resumindo o que eu falei no início, mas agora só para resumir, é um abuso sexual. Você sofreu um abuso sexual na infância. E eu falei que abuso não é só alguém te agarrar à força, é você viu um filme pornográfico quando era criança, uma revista, a sua sexualidade foi despertada precocemente, você começou a fazer coisas que não era para uma criança fazer. E aí, a satã se aproveitou, porque uma das maiores, a época em que a satã geralmente aprisiona a pessoa, por incrível que pareça, é na infância. A infância é uma zona muito sensível que a satã pega muito na infância. Então, abuso sexual é um caso. Outro caso de prisão espiritual é a rejeição. O pai se separou, foi embora, aí você é filho, foi criado só com a mãe e não teve contato com o teu pai, não teve o amor do pai, ou o contrário, a mãe foi embora e você não teve aquele amor de mãe, os pais se separaram, ou você se sentia rejeitado, às vezes a família está até casada, mas vive em briga, em briga, em briga, e você se sente rejeitado, você se sente rejeitado, você não tem um amor pleno dos pais, que a criança precisa dessa nutrição espiritual do amor. Outra forma é uma gravidez indesejada, a pessoa é filho de uma gravidez indesejada, às vezes você sabe que a tua mãe contou, mas às vezes você nem sabe, mas ela falava no ventre e você entende, depois de certas semanas, você entende tua mãe falando, olha, essa gravidez ruim, eu não queria isso, às vezes a mãe até quis abortar, terminou não abortando, então a pessoa nasceu, isso eu já vi testemunhos, a pessoa nasceu, mas ela ainda carrega assim, era para eu não ter nascido, forte isso, tem gente que, sabe o que gera na pessoa, a pessoa está aprisionada pela morte, porque ela pensa assim, era para eu não ter nascido e eu nasci, então eu sou um aborto, entendeu, vivo, eu sou, o que é aborto? Aborto é morte, e todo mundo sabe que o aborto tem um pacto com mulher, em português é o tal do Moloch, em hebraico Moler, em hebraico Moloch, tem um pacto, tem gente que fica aprisionada também por traumas, traumas, o pai era alcoólatra ou a mãe era uma prostituta ou praticava imoralidade sexual, já era trauma, o pai alcoólatra, o pai drogado, o pai bandido, já vi isso, pai bandido, já era trauma, a mãe promiscuidade sexual, o pai e a mãe se drogando, o pai violento batia na mãe, batia na mãe e aquilo ali vai entrando, entrando, aí a pessoa cresce, ela tem um problema ali, que ela não consegue resolver, crianças criadas em extrema pobreza, pai bota para vender no sinal, para vender bala, despeja ali, a criança fica largada, é um trauma, gente, é um trauma na infância, a criança, ela perde aquela infância dela, um divórcio, tudo isso gera traumas, a música secular, esoterismo, filmes que tem coisas malignas por trás, jogos eletrônicos, como eu falei aqui, música, meu irmão, tem muita gente que o cara se converte, mas ele, isso eu já vi, ele ainda é viciado em algum tipo de música, que tem um controle nele, não é normal, não é normal, não se tem aqui time de futebol, o cara se converte, ele vai em estádio, aí tem aqueles gritos de palavrão, 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 ele fica ali xingando, xingando, ok, ele louva ao eterno e ali no futebol ele, ele se transforma e só coloca sujeira na boca dele, então música, filmes com violência, com sensualidade, todas essas coisas vão criando prisões, como sair das prisões, que é o que nós queremos falar aqui em termos práticos, Yohanan Aleph, 1 João, capítulo 3, verso 8, está escrito, aquele que comete pecado é de Ha-Satã, olha só, então o sujeito que está aprisionado no homossexualismo, na bebedeira, no pecado sexual, é de Ha-Satã, aqui está confirmando o que eu estou falando, então, aquele que comete pecado é de Ha-Satã, porque desde o princípio Ha-Satã é um pecador, e por causa disto, apareceu o filho de Elohim para destruir as obras de Ha-Satã, a mensagem, o ministério de Yeshua é para destruir a obra de Ha-Satã, que aprisiona a pessoa pelo pecado, e repito, às vezes, ah, o meu pai se separou, gerou um trauma, mas aquele trauma é usado por Ha-Satã, estão entendendo? Para te prender, meu irmão, repito, não é um demoniamento simples, às vezes, ah, eles se separaram, eu fui criado sem o amor de pai, eu tenho uma rejeição, então, eu tenho uma frieza nos sentimentos, e Ha-Satã aproveita aquilo ali para te aprisionar, então, o ministério de Yeshua, ele, esse texto é muito forte que diz que quem peca está o quê? Na mão de Ha-Satã, mas a missão de Yeshua é destruir as obras de Ha-Satã, Apocalipse, a gente está falando em prisões espirituais, Apocalipse 3, 7, fala que Yeshua tem a chave na mão, e o que ele abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém abre, meu irmão, se você está preso espiritualmente, Apocalipse 3, 7, diz que Yeshua tem a chave, se ele abrir a chave dessa prisão, abrir a porta e falar, vem, vem que eu estou te tirando, você será liberto, mas diz que se ele fechar algo, se ele fechar a obra das trevas na tua vida, se ele fechar a ação dos demônios, ninguém abre, se os demônios estão tendo entrada na tua vida, se Yeshua fechar a porta, meu irmão, você está blindado e eles não entram mais, citamos aqui Echaiarro, Isaías 61, 1, fala que o Mashiach é uma profecia messiânica, então por isso que eu estou dizendo Mashiach, o ministério de Mashiach é proclamar liberdade aos cativos e libertar da prisão os presos, isso daí são os presos no mundo espiritual, porque a mensagem de Yeshua não foi acabar com o sistema penal no mundo, é libertar as pessoas que estão aprisionadas expurrar a satã e quais são os passos da libertação, a primeira coisa é invocar o nome de Yeshua Hamashiach e por isso que o movimento messiânico é muito frágil, porque na verdade tem muita blá 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 mas não tem o nome de Yeshua Hamashiach e nome aqui eu não estou dizendo gente que é eu pronunciei em hebraico você está liberto, não é isso não, porque eu conheço gente que fala Yeshua e é endemoniado e eu conheço gente que fala Jesus e está liberta, ok? Quando eu estou falando o nome de Yeshua não é falar, não é magia, ah, falou em hebraico se libertou, falou em português Jesus está preso, não é isso meu irmão, isso não é magia, então temos que, então eu estou falando o nome de Mashiach mas não é falar no hebraico, mas temos que invocar o nome do Salvador, ainda que alguém invoque Jesus com sinceridade extrema é claro que ele liberta, porque o eterno ele quer o teu coração, ele enxerga o teu coração, temos que invocar o sangue de Yeshua a Hamashir, porque meu irmão os pactos satânicos todos são feitos com sangue, no mundo espiritual o sangue é uma moeda, os pactos malignos são selados com sangue e o sangue de Yeshua ele tem poder para anular todos os pactos que foram feitos com a tua vida todas as alianças todas as consagrações todas as prisões espirituais então temos que invocar o nome de Yeshua temos que invocar o seu sangue invocar a chave meu irmão às vezes em oração a pessoa ora vê que ela está presa mesmo estou presa estou presa Yeshua ele tem a chave invoca Yeshua abre abre essa prisão coloca a chave e me liberta me liberta vejam em Marcos 3, 27 na Pexita Yeshua diz nenhum homem é capaz de entrar na casa de um homem forte e arrebatar os seus bens se primeiro não amarrar o homem forte e então saquear a sua casa muita gente não percebe esse texto Yeshua está falando no contexto dos demônios que estão acusando Yeshua de expulsar demônios pelo poder dos demônios o contexto todo é sobre demônios quando Yeshua fala ninguém é capaz de entrar na casa do homem forte sabe quem é o homem forte aqui? é Satanás o homem forte é Satanás sabe quem são os bens de Satanás os bens de Satanás são as pessoas meu irmão as pessoas que estão sob a propriedade de Satanás Satanás eles têm poder sobre as pessoas então Yeshua está dizendo ninguém pode entrar na casa do homem forte o homem forte é Ha-Satan tomar os seus bens quais são os bens os bens aí são as pessoas que estão nas mãos de Satanás as pessoas que são dominadas por Satanás e ele diz assim se primeiro não amarrar o homem forte e então saquear a sua casa Yeshua está dizendo que ele tem autoridade para amarrar Ha-Satan por isso que essa expressão está amarrado ela é bíblica Yeshua tem autoridade para amarrar Ha-Satan e diz e então saquear a sua casa e Yeshua está dizendo assim eu vou saquear a casa de Satanás saquear como? pegando os bens de Satanás que são as pessoas que Satanás domina são os fantoches falei hoje do mestre dos fantoches eu vou pegar ali os bens e trazer então Yeshua está dizendo eu tenho autoridade para amarrar o homem forte que é Ha-Satan para entrar na casa dele para entrar no reino das trevas e aí eu vou saquear eu vou tomar as almas que Satanás dominava eu vou libertar e trazer para o meu reino o meu reino de luz meu irmão nós nós temos nós temos que invocar autoridade de Yeshua para entrar nas zonas da nossa alma que estão aprisionadas para Yeshua amarrar o homem forte e tirar das mãos de Satanás o teu vício de promiscuidade de sexo antes do casamento o sujeito que mora com uma mulher que não é casado promiscuidade masturbação traumas sentimentos de rejeição sentimentos de derrota tristeza angústia depressão que Satanás usa a mente da pessoa confundindo e captura tem que chamar Yeshua para entrar amarrar o homem forte e tirar o poder de Rassatã para isso meus irmãos nós temos um termos humildade e honestidade para reconhecermos os nossos pecados tem gente diz não Sadoc eu não estou precisando disso não porque eu sou bonzão sou todo certo tal beleza a maioria é assim sabia eu nem preciso de libertação não libertação é para o outro eu não eu sou um homem de Deus meu irmão esses exemplos que eu citei hoje eram pessoas que servem a Deus mas estão presas entendeu a pessoa tem a boa fé mas ela está correntada em alguma área não é vergonha temos que ter a humildade de falar eterno eu estou errando aqui eu preciso consertar tem que ter honestidade eu fiz isso no passado eu errei sem honestidade sem humildade a pessoa não é liberta muita gente não é liberta por isso já vi não não igual esse pastor que se machu via filme pornográfico não não sou pastor sou de Deus eu sou ungido mas só tem esse negocinho mas Deus me ama estão entendendo ou seja ele não tem a humildade para reconhecer o cativeiro entenderam se você não tiver a humildade você continuará preso e o Espírito Santo que tem que nos guiar porque ele que convence ele precisa nos convencer que estamos presos repito meu irmão não é vergonha nenhuma não é vergonha nenhuma meu irmão vocês acham que no início da minha conversão o eterno não teve que me resgatar de vários e vários cativeiros sim mas é melhor ele me resgatar do que eu estar até hoje preso meu irmão entendeu não é vergonha e aí nós temos que clamar pelo Espírito que vamos orar aqui sabe para que para o Espírito nos mostrar os nossos pecados aquele pecado que desagradou o eterno que traz maldição na nossa vida e a gente acha que foi bobeira foi bobeira isso aí foi coisa pequenininha que eu fiz o eterno nem levou em conta e ele leva o Espírito Santo tem que nos tocar mostrar para que nós confrontemos o pecado meu irmão hoje nós vamos orar já já em cinco minutos vou encerrar é importante isso é um processo que não é em um dia só uma das coisas que eu aconselho é você fazer uma lista uma lista e orando porque se você pensar meu irmão você vai cavucar e vai achar muita coisa se o Espírito começar a te mostrar tudo as vezes você dos teus antepassados vai aparecer muita coisa então as vezes é um processo que demora dias dias de você levantar Espírito Santo vai me mostrando vai me revelando vai me revelando para o meu irmão para a minha irmã vai revelando e aí nós temos que fazer uma lista identificando os nossos pecados por isso que eu falei que tem que ter humildade porque se você não tiver humildade você nem vai conseguir reconhecer nada então olha só seguindo aí para nós orarmos eu falei primeira coisa invocar o nome e o sangue de Exua o segundo passo é clamar para que ele amarre o homem forte sabe por quê? porque o homem forte impede que você enxergue entendeu? o homem forte te aprisiona e você está preso então e aí você não consegue sair então tem que invocar o nome de Exua primeiro passo o sangue dele depois eu tenho que pedir para Exua amarrar o homem forte porque se você estiver preso no reino das trevas você não vai nem conseguir sair de lá meu irmão você vai ficar preso para ele amarrar o homem forte para o Espírito te dar humildade para você reconhecer e fazer um levantamento dos seus pecados esse vídeo vai estar gravado esse roteiro que eu estou dando depois a pessoa pode até anotar se perdeu ok? mas esse roteiro é importante você o Espírito Santo te mostrando os seus pecados você anotando 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 depois que você tiver uma lista caprichada tá? a gente vai ter uma lista com duas coisas eu pô que que duas coisas meu? não tem como tem que ter uma lista caprichada cheia de coisa ruim porque isso é bom meu irmão como a lista estiver cheia 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 é orar o que? se arrependendo para não fazer mais renunciando invocando o nome de Exu para renunciar os pactos as alianças pedindo Exu para te libertar do cativeiro e repito arrependimento foi mal e voltar a fazer arrependimento é não voltar a fazer tinha gente que eu já orei que tinha muito problema na vida sexual depois a pessoa conseguiu se libertar às vezes tem gente que em um dia dois tem gente que pode ser em um mês ou mais pessoas libertas até do homossexualismo mas é um processo enquanto você ainda continua repetindo o pecado diz a Brita Radachá quem comete pecado é escravo do pecado e quem fomenta o pecado é a raça que a gente leu hoje aqui quem comete pecado é de raça então enquanto se você ainda continuar fazendo aquilo tem que pensar ainda estou preso ok ainda estou no cativeiro eu não fui liberto eu ainda estou no cativeiro e tem que ir orando 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 e com repito sinceridade tem gente que fala que às vezes ah pô mas eu até que gosto entendeu não tem que ir orando com sinceridade clamando para Exu amarrar o homem forte depois quando você se arrepende de verdade sente aquela dor no peito sabe porque tem gente que fala assim só dando um exemplo é eu fiz muita coisa errada era uma boa época da minha vida mas agora eu parei não arrependimento é você lembrar do teu pecado e chorar e chorar porque tem gente que fala assim eu saia com muitas mulheres e gostava agora eu me casei sou fiel a minha mulher mas foi uma boa fase da minha vida que eu tinha várias foi maneiro demais foi legal agora passou mas foi legal você não se arrependeu arrepender é chorar eterno meu irmão cada mulher que você dormiu ilicitamente quantos demônios não tinham nelas que ingressaram no teu ser para trazer maldições para tua vida quantas 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 alianças malditas às vezes estão sobre a tua vida sem que você tenha o discernimento então é chorar eterno eu fiz aquilo ali eu até na época senti prazer mas hoje eu tenho nojo entendeu o espírito faz com que a gente tenha nojo onde estava a minha cabeça eterno eu era um louco de fazer aquilo eterno pelo amor de Deus tenha misericórdia de mim tenha misericórdia eterno e chorar pedindo perdão entendeu é quebrantamento quebrantamento pedindo perdão invocando o nome de Exua invocando o sangue dele porque é só o sangue meu irmão é só o sangue de Exua pedindo pra ele pegar a chave e abrir a prisão para te libertar da prisão e aí você é liberto da prisão repito isso pode ser hoje eu até gostaria mas às vezes demora um dia dois às vezes demora meses mas eu falo quem é sincero de verdade se liberta em algum momento ah demorou a culpa não é do eterno não tá a culpa é não porque às vezes é uma carga tão pesada que tem estão entendendo é tanto pacto tanta aliança tanta amarra repito o eterno pra ele ele faz isso pra você hoje mas são coisas que ele precisa tratar em você lembra e você ficou sete anos jejuando e orando mas as pessoas geralmente em menos tempo não são anos às vezes alguns meses sei lá e por fim isso é o mais importante quando você é liberto e eu já vi muita gente tendo visão mesmo visão de sair da prisão muitos testemunhos não tem nem como falar poxa Tzadok ou pra outras pessoas também relatando eu tava preso ali e eu saí da prisão eu vi o eterno o espírito me mostrou onde eu tava preso eu saí daquela cena de abuso sexual né tem gente que é abusado sexualmente tem ódio do abusador aparentemente é normal você foi abusado vai ter ódio mas você precisa se libertar tá bom tem gente que tá me assistindo aqui que foi abusado sexualmente tem gente que foi abusado sexualmente o eterno está falando perdoe perdoe porque senão você continuará presa nisso perdoe é difícil é mas o espírito pode te tocar o espírito pode te tocar para você liberar esse perdão e ser livre e por fim depois que você é livre liberto a coisa mais importante a fazer é manter a libertação porque tem gente que sai da prisão e depois volta é igual bandido que a polícia prende solta o camarada comete o crime de novo é preso tem 10 passagens na polícia vai e volta quando o Yeshua te libertar o que você tem que fazer manter uma vida de santidade conservar a libertação não dá brecha a satanás não dá brecha ah você foi liberto de problema sexual ah vou ficar vendo filme aí do Netflix filme inocente mas aí tem cena meu irmão vai ter cena ali de sensualidade você não pode brincar com fogo você foi liberto você não vai fazer mais isso você tem que abandonar porque senão você vai ficar ali o que é alimentando satanás direto dando brecha porque satanás disse apocalipse acusa de dia e de noite satanás vai falar assim vou orar mas isso é importante você ouvir satanás vai lá no trono do eterno e fala senhor Yeshua você libertou aquele fulano ali da promiscuidade sexual e Yeshua vai falar sim libertei porque eu tenho autoridade ah é mas olha só ele está ele está ali vendo filme com mulher nua está cheio ali de saliência vendo filme e satanás vai falar igual fez com Jó eu quero ir aprisioná-lo de novo porque ele me deu o direito a fazer isso ele satanás vai falar pelo livre-arbítrio dele ele escolheu a prisão estão entendendo isso é muito sério e aí o eterno pode falar ah é então você vai lá e aprisiona e Yeshua falou voltam sete piores se for fala assim expulsou se não adornar a casa voltam sete piores o que é adornar? preencher a casa preencher a casa é preencher a tua casa que é o teu ser cheio da presença do eterno entendeu? preencher a casa é preencher a tua casa de coisas santas de coisas sagradas é preencher a tua casa com o eterno é preencher de santidade meu irmão se a tua casa ficar vazia de Hashem o diabo entra ele vai invadir fácil fácil ok? então meus irmãos mantenha uma vida em santidade conserve a sua libertação não não dê brecha e legalidade a satanás porque eu digo a libertação vem só que o problema é se o sujeito depois liberta o querer voltar aquele status ok? vamos nos levantar para orarmos e eu peço até que você que está na tua casa e a todos vocês que estão aqui também que o Espírito do Eterno comece a nos tocar comece a nos tocar para nos mostrar as regiões de cativeiro para mostrar os traumas para mostrar a ferida que precisa ser curada Hashem nós oramos a ti pai invocando nome sobre todo nome o nome do Senhor Yeshua Hamashiar porque ele tem todo o poder toda a autoridade ele tem a chave de Davi que representa essa autoridade no mundo espiritual para abrir as portas da prisão para abrir as portas dos calabouços espirituais nós invocamos o nome de Yeshua e o sangue de Yeshua Hamashiar um sangue que foi derramado para que nós fôssemos comprados nós não fomos comprados com o sangue de touros de bezerros e de bois nós fomos comprados com o sangue do Senhor Yeshua Hamashiar e nós invocamos esse sangue para nos comprar para nos resgatar das trevas para o mundo da tua luz para o mundo do teu amor eterno nós invocamos a autoridade de Yeshua e para amarrar principados potestades espíritos das trevas que criam prisões espirituais amarra os espíritos guardiãs espíritos guardiãs que estão aprisionando e amarrando zonas da vida das pessoas eu clamo para que o teu espírito traga pai nesse exato momento que as pessoas comecem a se lembrar das suas prisões dos seus traumas revela o cativeiro revela a prisão revela aquilo em que a pessoa está nos grilhões de satanás vá mostrando pai e amarra amarra o homem forte amarra a satã e entra pai entrem no reino de raça satã das trevas e resgata abra as portas das prisões liberte os cativos do cativeiro os presos das suas prisões espirituais nós declaramos em nome do senhor Yeshua Hamashiach invocamos o sangue dele e declaramos raça satã você é um perdedor você é um derrotado você não tem poder sobre a vida dos nossos irmãos porque nós estamos invocando o nome sobre todo nome o nome do senhor Yeshua e tu estás amarrado tu estás sem força tu estás dominado e subjugado pelo senhor Yeshua e as pessoas estão sendo libertas Yeshua está abrindo ele está colocando a chave do calabouço e te convidando para sair do reino das trevas para a sua maravilhosa luz para que você encontre Yeshua está te segurando pela mão se segura pela tua mão e fala sai daí sai daí eu quebrei as correntes que estão no teu tornozelo eu quebrei as correntes que estão na tua mão tudo aquilo que estava te amarrando te amaldiçoando todos esses pactos estão sendo desfeitos e você está vindo para o meu reino de luz você não é um escravo do pecado você não é um oprimido do diabo você está livre por Yeshua Hamashiach Ruach acorde este espírito santo de Deus assopra nesse lugar assopra na vida de todos aqueles que nos ouvem até em suas casas assopra para nos mostrar os nossos pecados para nos mostrar os nossos traumas as nossas prisões espirituais a surracina a surracina vá mostrando pai no mundo espiritual pai os nossos pecados os grilhões as correntes pai os traumas da infância que teu espírito venha assoprar com força com poder pai para que as pessoas se lembrem e comecem a confessar os seus pecados a pedir perdão pedir perdão pai pelas amarrações de feitiçaria trabalhos nas encruzilhadas nas cachoeiras na beira da praia em terreiros de umbanda de candomblé em centros de satanismo centros espíritas vá mostrando pai nós estamos invocando o nome o sangue para quebrar esses pactos essas alianças malditas esses trabalhos pai nós estamos aqui renunciando os pecados sexuais eterno liberta o ser humano dos pecados sexuais liberta dos traumas de infância pai liberta de todos os pecados que causam uma divisão entre o ser humano a ti que o teu espírito santo assopre pai para mostrar os nossos pecados para mostrar os grilhões de raça satan para mostrar tudo aquilo que precisa de libertação e que nós não fiquemos amarrados pai liberta o teu povo que tu possas despertar em nós a humildade e a sinceridade para reconhecermos os nossos pecados para falarmos que pai peguei contra ti me liberta me cura eterno traz o pecado pai aos nossos lábios para que confessemos e nos arrependamos pai e que venha um espírito sobre nós um espírito de arrependimento em que tenhamos nojo do pecado em que falhamos eterno eu pequei eu tenho nojo eu me arrependo eu não vou mais fazer porque eu sou livre eu não vou voltar a essa vida eu estou livre porque se o filho vos libertar vós sereis verdadeiramente livres a satã ele veio para infundir o pecado mas Yeshua veio para destruir as obras de a satã eterno que nós possamos nos arrepender pai assopra um espírito de arrependimento e pai quando nós nos arrependemos verdadeiramente verdadeiramente pai tu liberas o teu perdão libera o teu perdão pelo nome de Yeshua Hamashiar ele derramou o seu sangue naquele madeiro para que? para nos salvar para nos libertar para nos dar plenitude de vida uma nova vida não nas trevas mas na tua luz vá Hashem vá ministrando pai vá perdoando ministra perdão sobre nós pai e que nós sejamos totalmente livres para te adorar saibamos que os nossos pecados foram perdoados e assim pai nós seremos mais alvos mais alvos do que a neve porque Yeshua Isaías foi usado para mandar a tua palavra que diz ainda que seus pecados sejam como a escarlata eu tornarei esses pecados branco branco pai torna branco como a neve Hashem eterno nós clamamos pai para que as pessoas saiam desses cativeiros das trevas e depois andem em santidade não deem mais brechas ao inimigo não voltem aquelas atitudes mundanas aquelas coisas malignas Hashem aquelas coisas malignas que acorrentam que haja uma libertação total uma libertação para que haja santidade porque as coisas santas não podem se misturar com as profanas pai que as pessoas andam em total santidade e não queiram mais voltar para o fundo do calabouço para o fundo daquele calabouço de lama pai traz santidade em nosso meio traz cura pai do corpo porque muitas doenças são de origem espiritual nem todas mas muitas são cura o corpo pai cura a alma cura os sentimentos pai os sentimentos de cura interior traumas do passado que precisam de cura interior pai nós invocamos o nome do senhor Yeshua o nome sobre todo o nome pai porque ele veio para libertar os cativos do cativeiro para libertar os aprisionados da prisão e nós somos verdadeiramente livres eterno que aqueles que estão conosco aqui presencialmente ou a distância que continuem dias se for necessário até meses pai orando e jejuando dia a dia pai para conseguirem uma libertação completa pai com oração e jejum porque a casta de demônios que só expulsamos com jejum e oração então pai que hoje seja o primeiro passo pai que muitos sejam libertos hoje nós clamamos para que ainda hoje muitos sejam libertos hoje para que o teu nome seja glorificado e as pessoas sejam impactadas e venham a dar testemunho pai nós clamamos para uma libertação hoje mas aqueles que por aventura estão com uma carga muito pesada e não conseguirem hoje que eles continuem dia a dia orando jejuando e buscando a tua face pai porque aqueles que te buscam com corações quebrantados e contritos tu não desprezas e nós cremos na libertação pai nós oramos e te agradecemos em nome do senhor Yeshua Hamashiyah amém ve amém você que está nos assistindo mande para o nosso site www.judaísmonazareno.org se você quiser dar um testemunho como alguns nos mandam muitas vezes pessoas estão querendo libertação e nos pedem e nós vamos orar por você a nossa congregação todo dia todo dia sete vezes na semana nós estamos orando por causas e nós vamos orar pela tua causa e depois que você deu o teu testemunho do que o eterno fez para que para que nós saibamos para que o nome do eterno seja mais exaltado muitos já estão nos testemunhando mas eu creio que vamos receber muita coisa porque Yeshua ele te ama muito você pode ter sido rejeitado pode ter sofrido traumas pode ter ficado na mão de satanás pode ter passado momentos duros na tua vida mas o amor de Yeshua vai invadir o teu coração vai invadir o teu coração e vai te dar um amor que você nunca conheceu e é um amor que cura é um amor que liberta é um amor espiritual que vai encher o teu ser e aí você estará preparado para viver a melhor fase da tua vida que é uma vida com plenitude uma vida totalmente liberta que o eterno te abençoe e te guarde amém ve amém